Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Nos nossos dois últimos encontros, nós fizemos diferentes tipos de cabelo, né? Nesse aqui a gente desenhava bastante os fios dos cabelos, com linhas curtas e linhas arredondadas, certo? Mas a gente enxerga bastante os fios aqui dentro dos cabelos. Na nossa aula passada, o que a gente fez? A gente desenhou também os fios, só que os fios grandes, né? Então olha só, uma linha grande aqui, lembra, a gente começou a fazer mais ondas e aqui muitas ondas. Então foi um outro exemplo de usar a linha, né? De aumentar essa linha. E no encontro de hoje, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer essas linhas de dentro do cabelo. A gente vai ver um outro tipo de forma de desenhar o cabelo, que é fazendo osso, só os contornos. Não precisa fazer o desenho dentro aqui do cabelo, vocês vão ver, tá? Então eu separei alguns exemplos de cabelo aqui, ó. Lembrando daquela dica, o que eu fiz antes? Eu desenhei bem fraquinho com um lápis, só para eu ter uma ideia de como seria cada cabelo. E a minha ideia é ir contornando hoje com essa caneta preta. Eu vou contornando e vou conversando com vocês para a gente também ir prestando atenção no formato do nariz, do rosto, da orelha. Então enquanto eu vou aqui contornando esses desenhos e falando principalmente sobre cabelo, eu vou pedir que vocês prestem atenção em outros detalhes, né? Como é que eu fiz o olho desse personagem, o formato do rosto. Porque tudo isso a gente vai usar para criar o rosto do jeito que a gente mais gosta, tá? Então lembrando, ó, eu vou me preocupar assim só com o contorno do cabelo, a parte de fora, né? Ó, vou fazer, vou começar até pelo contorno aqui. Ó, eu não precisei desenhar os fios dentro, né? Eu fiz só a linha de fora do cabelo. E fica muito legal também, é um jeito de desenhar cabelo que fica muito legal. Esse rosto, ele vem, parece que ele vai ser quadrado e aqui ele tem a ponta de um triângulo, ó. A gente já fez esse tipo de rosto, que é misturando um quadrado e um triângulo, certo? Aqui o olho, aquela bola, com a outra bola dentro. O brilho. Na verdade é uma bola com um semicírculo dentro, né? Com metade de uma bola aqui, ó. O nariz a gente pode fazer aquele assim. E a boca fazer um sorriso pequeno. A sobrancelha também eu vou fazer só essas nariz. Olha só. Aqui eu vou pintar a bola do olho, deixando aquele brilho sem pintar. Tudo coisas que a gente já fez, mas que aí vamos aproveitar o encontro de hoje para ir revisando. É sempre bom rever para a gente lembrar, né? Aqui vamos para outro formato de cabelo. Também só fazendo o contorno dele. Eu fiz como se fosse uma divisão aqui no cabelo. Acho que eu vou desenhar o rosto primeiro para poder mostrar. Ó, contornei o rosto. Orelha. O olho, eu fiz... Aqui ele está mais redondo. Aqui ele vai estar mais aquele formato de elipse. E uma bolinha menor. A bola desse olho é maior, a desse aqui é menor. Como a gente conversou também, diferentes tipos de olho também dão certo. Depende de como você gosta, do jeito que você quer fazer o seu desenho, tá? O nariz eu vou fazer ele um pouco mais longo e com a curvinha aqui embaixo. Esse não é tão longo. E o sorriso menorzinho. Agora, eu fiz como se o cabelo estivesse dividido aqui. Vocês vão ver, ó. Vem uma franja. O cabelo divide aqui, ó. Então, ele divide uma parte para esse lado. Aí, eu vou brincar um pouco. Com as curvas. E aqui também para esse lado. Aí, ele para e passa atrás da orelha. Tá vendo? Fazendo o pescoço. Olha só. Outro tipo de cabelo. Fazendo só os contornos. Mas fica muito legal também. Certo? Eu vou aproveitar e fazer esse aqui. Esse já é um cabelo mais curto. Vou fazer o rosto primeiro. Ah! Esse rosto aqui, ele parece a letra U, né? Ele desce assim, faz essa curva e solta. Esse, ele vai ter, ele é mais quadrado, mas eu vou arredondar aqui na curva. Ó, arredondei e arredondei. Ó, é mais retangular, quer dizer. Mais retangular, só que ao invés de deixar ele pontudo, faço uma pequena curva aqui nos cantos. O olho desse aqui, eu vou fazer aquele bem simples. É só a bolinha para ele. Sobrancelha também. O nariz, eu também vou fazer um mais simples. Não vou fazer esse caminho dele. Vou fazer só aquela curva assim. Vamos fazer uma boca maior. Aqui também, acho que é melhor fazer o cabelo. Ó, esse cabelo vai ser mais curto, então. Ele vai ter uns pedaços de franja assim. Fecha aqui e aqui ele passa por fora. Legal quando vocês forem desenhar os cabelos dos personagens de vocês é... É ir brincando, igual eu vim aqui e falei, ah, vou fazer um, dois, três, quatro curvas aqui. Parece que está um pouquinho arrepiado nessa parte. Então você vai brincando e vai testando. Pronto, mais um. Pode fazer aquela marcação na bochecha também. Pronto, ó, mais um tipo de cabelo fazendo apenas o contorno. Esse formato de rosto, ele está assim, mais arredondado, mas parece uma elipse em pé, né? Que é aquele círculo mais achatado. Esse aqui vai parecer uma elipse deitada, né? Mais achatada, assim, vocês vão ver. Assim, mais ou menos, né? Só para a gente enxergar o desenho do rosto. O olho dele... Vou fazer parecido com esse, só que não tão redondo. Vou fazer também mais no formato da elipse deitada. E não vou fazer o brilho do olho, mas dá certo também. Sobrancelha eu vou fazer mais grossa, que as outras que eu já fiz. Tá vendo? O nariz eu vou fazer ele pontudo, que a gente já fez também, ó. Tem a ponta de um triângulo ali, né? Boca mais para o canto. Mudei do que eu tinha feito. Lembra, ó, por isso que é bom desenhar fraquinho. Eu mudei um pouco a boca e eu apago. Como eu desenhei fraquinho, a borracha apaga facilmente. E agora eu vou fazer nesse aqui também um cabelo curto, mas com uma franja mais reta aqui. Vamos ver. Olha só. Mais um desenho de cabelo, né? Agora vamos pensar um cabelo mais longo. E para o formato de rosto, ele vai descer assim mais reto, vai fazer uma curva mais larga e volta. Tá vendo? Esse desce, faz uma curva bem fininha e volta. Esse é a curva mais larga. Esse tipo de olho, eu só faço a parte de cima e a bola do olho. Tá vendo? A parte de cima e a bola do olho. Pronto. O nariz, vamos ver, porque esse aqui já fiz, ah, vou fazer assim. Vou descer. Esse que lembra a letra L, né? Virada para lá ou para cá também. Aqui a orelha. E esse cabelo vai ser mais longo? Mas o que eu pensei? Uma franja. Aqui. Aqui. Uma divisão mais ou menos aqui. Ele desce. Ele desce. Tá? Vamos fazer aqui a marcação. Quando a franja está muito próxima do olho, às vezes isso vai pegar um pedaço da sobrancelha, mas não tem problema. Tá vendo? Aqui ela coube inteira, aqui não. Eu ponho ela e paro, como se o cabelo estivesse por cima da sobrancelha. Também é um jeito de fazer. Agora, para esse último, a gente vai fazer, pensar nesse formato das curvas aqui, dessas ondas, né? E fazer tudo mais juntinho. A gente chegou a fazer esse formato em outros cabelos. Então, assim, vou fazer primeiro o rosto. Esse rosto é bem triangular, né? Desce, ponta aqui e sobe bem o triângulo, né? Se a gente fechasse aqui, fazer o olho. Esse olho, vamos fazer olhando ele para baixo. O nariz, vamos fazer só um risco mesmo. Vamos fazer aquela boca aberta que a gente treinou também? Então, faz a marca do dente, a marca da língua, pinta o fundo. Nas nossas aulas de boca a gente fez, né? A boca aberta também. E agora, você vai fazendo o desenho do cabelo com esse formato das curvas aqui, ó. Que a gente já chamou também. Por exemplo, aqui seria a letra U, né? Ou aqui as montanhas que a gente fala, né? E aí, você vai brincando com o formato, ó. Vou um pouco para cima, desço. Faço mais juntinho. Faço mais separado. Para você ir pensando nessa forma. Olha como fica bonito. Tá? Bom, terminamos. E aí, o que eu posso fazer? Lembra que eu falei que eu desenhei primeiro com o lápis no fundo? Aí, eu vou esperar essa caneta secar. Eu já esperei um pouquinho, né? E aí, eu posso ir passando a borracha onde tem as marcas de lápis. Por que que eu tenho que esperar secar mesmo? Vocês lembram? Se a caneta estiver um pouco molhada aqui ainda, quando eu passar a borracha, ela vai borrar. Então, isso é um jeito de você dar um acabamento que a gente fala no nosso desenho, né? Já que eu já contornei com uma caneta mais forte, eu posso apagar essas marcas de lápis. Então, tem que segurar aqui a folha, né? Perto de onde eu uso a borracha, eu vou usar bem assim, devagarinho. Porque para amassar a folha apagando é muito fácil se a gente não prestar atenção, né? Pelo menos as linhas mais fortes eu vou apagar. Assim, eu só estou mesmo encostando a borracha e passando ela bem fraquinha. Ela já apaga. Como eu fiz um lápis bem fraquinho, ela já apaga a folha. Eu acho que as principais linhas foram. Certo. Aqui. Então, essa vai ser a nossa última aula, assim, só de cabelo, tá? A gente começou com essa, né? Lembrando, fizemos quatro tipos. Depois viemos para essa. Fazendo aqui três formas com linhas longas. E hoje a gente fez assim, que são mais os contornos. E tem muitos, mas muitos outros mais, que vocês podem também ir prestando atenção nos desenhos que vocês assistem. Vocês podem prestar atenção nos cabelos de vocês, das pessoas que moram com vocês. Tudo é ideia para a gente pensar formas novas de desenhos. Eu dei algumas ideias, algumas dicas, né? Desenha o fio ou não desenha. Faz uma linha mais longa. Faz só o contorno. Mas vocês podem prestar atenção em várias outras formas Acho que era mais para a gente exercitar Para ver quando a gente for desenhar o nosso personagem A gente ter já várias ideias na cabeça Certo? Então hoje, façam esses desenhos aqui para a aula de hoje Vai pegando cada um desses e vai treinando o formato do cabelo Aí já aproveita e brinca um pouco com esse rosto Vou fazer esse nariz aqui, esse tipo de olho Não, vou fazer esse tipo de olho Porque tudo isso é treino Aí quando você for desenhar o seu personagem Você vai escolher, eu quero esse cabelo, esse tipo de olho, esse tipo de nariz Isso vai ajudando você a descobrir o jeito que você mais gosta de desenhar Às vezes você vai gostar mais de desenhar esse Às vezes você vai gostar mais de desenhar esse tipo de olho Ou talvez você goste de desenhar todos Cada dia você desenha um diferente A ideia aqui é a gente ter opções A gente aprender vários para a gente poder escolher entre várias opções Então façam com calma Não precisa dividir assim dessa forma Se não quiser, pode ir fazendo aqui um cantinho, outro num canto Eu divido assim para já deixar aqui preparado para a aula também Fazendo uma ordem, tá bom? Então é isso Façam com calma Guardem o desenho para me mostrar Lembrando que a gente tem as nossas rodas de conversa Que acontecem às 5 da tarde, né? De terça a sexta E lembrando, o link é enviado para o WhatsApp de vocês Então eu espero vocês No nosso encontro também das rodas de conversa E levem os desenhos Mesmo que você não tenha feito ainda todos Fez um, fez dois, fez três, fez todos Leva para eu poder ver Que eu fico muito feliz de ver o desenho de vocês Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro E lembrando Se você tiver alguma dúvida Ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho Você pode pedir a ajuda de um adulto Para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários Aqui embaixo desse vídeo também Tem o sinal de joia Que é o sinal de curtir Então se você gostou desse vídeo Você pode também clicar nesse sinal Agora, é muito importante Que o adulto que acompanha você aqui nas aulas Que ele esteja ouvindo essa mensagem Que eu vou dizer agora Porque eu vou pedir Que ele siga a gente No Instagram Da aba Que está aparecendo aqui na tela Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas E outra coisa também que eu vou pedir É para que ele Adicione o número da aba Na lista de contatos Também está aparecendo aqui na tela Por que? É um jeito de ficar informado E por dentro De tudo que está acontecendo aqui na aba Tá bom? Então é isso E até o nosso próximo encontro E aí